Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é aprender a lidar com a tristeza. Então, como é que a gente lida com a tristeza? Sentir tristeza é ruim? Gente, os grandes escritores, a maioria dos grandes escritores, poetas, criadores de grandes obras, escreveram suas grandes obras em verdadeiros estados de melancolia e tristeza. Aquela tristeza abençoou a vida deles, se tornaram depois homens de grande sucesso e ainda bem que sentiram aquela tristeza e puderam mergulhar dentro do coração e extrair de lá de dentro grandes obras literárias. Então, a tristeza, ela tem um lado positivo. Ela lhe faz refletir sobre a vida, ela lhe mostra que é importante descansar. Você já imaginou se a gente vivesse em estado eterno de pico de euforia? Não tinha energia que aguentasse. Então, todas as emoções, elas são benéficas. Claro que todas as emoções também são maléficas quando usadas em extremo. Então, tudo que tem equilíbrio tem sabedoria. Tudo que é extremo já sai do limite da sabedoria e da normalidade. Mas antes de começar a explicar pra você que tá do outro lado da telinha sobre como lidar com a tristeza, eu quero lhe fazer um convite especial, tá? Ah, não é pra se inscrever no canal. Embora, você já pode agora clicar nesse botãozinho de inscreva-se, ative o sininho pra você não ficar por fora das nossas novidades. Porque todo dia tem conteúdo aqui, minha gente. Todo dia eu preparo material pra vocês, pesquiso, estudo e tudo que eu aprendo eu trago pra compartilhar. Porque eu acredito que quando a gente compartilha, a gente multiplica, a gente cresce, a gente expande. Eu aprendo muito com o comentário de vocês. Quero agradecer a todo mundo que faz parte desse canal, ó. Já em cima meu beijo. Mais um convite é pra você se inscrever lá no meu Instagram, é isso mesmo. Pra você me seguir lá no arroba, keylanderlineleão. Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Seja bem-vinda à minha comunidade. A minha vida é ajudar você a ser feliz e a se realizar. Então, faça da sua vida uma fonte de bênção pra todas as pessoas que te cercam. Mas vamos lá? Vem-se embora comigo? Bom, primeiro você precisa entender que é normal ficar triste. Assim como é normal ficar feliz, normal ficar com raiva. Cada emoção, ela é natural. Então, o que não é normal é você não sentir. Se você sente tristeza, você é uma pessoa normal. Se você sente ansiedade, você é uma pessoa normal. Se você sente euforia também. Então, todas as emoções, gente, é normal sentir. Segundo, você precisa, pra sair de uma onda de tristeza, você precisa desfocar sua mente. Geralmente, quando a gente mergulha na tristeza, foi algo que aconteceu que nos fez ficar assim. Então, quando você pega e vai assistir uma série que você gosta, você acaba esquecendo do motivo que te deixou triste, vai dormir, quando você acorda, você já tá melhor. É tirar o foco. É parar de ficar pensando aquelas coisas que você fica remoendo e trazendo tristeza, tristeza, tristeza sobre a sua mente. E mudar de perspectiva. Mudar de olhar. Uma outra coisa que você pode fazer é estabelecer uma rotina para o seu dia a dia, tá? Então, você não pode simplesmente sair levando a sua vida assim, como se fosse um barco à deriva. Aí você vai mergulhar em tédio, em tristeza, em depressão, em desânimo. É muito bom ter rotina. Quando você tem rotina, você tem metas, você tem objetivos. Então, é importante estabelecer isso. Então, olha, acordei? Ai, eu vou malhar, vou fazer uma bela caminhada, vou fazer uma meditação, vou ler um livro, vou me alimentar, vou fazer o almoço, vou cuidar da casa, vou fazer relatórios, vou gravar vídeos, vou criar roteiros. Veja, quando eu sinto tristeza, uma das coisas que são assim fenomenais é fazer exercício físico e ouvir música. Gente do céu, quando eu saio caminhando, correndo pela rua, ouvindo música, quando eu volto, eu sou uma nova criatura. Tomo um banho gostoso, relaxante, vou fazer um lanche gostoso e esperto. Já sou uma nova pessoa, não sou aquela pessoa que saiu toda camis baixa, triste, chateada. Já volto renovada. Então, fazer exercício físico, se desconectar, ouvir uma música que te agrada, que é gostosa. Tenha válvulas de escape saudáveis, né? Que é o que eu falei pra vocês. Assistir um seriado gostoso, conversar com amigas, com amigos, fazer um esporte, fazer um exercício físico. Coisas que te colocam pra cima. Tem gente que quando tá triste, faz um ritual funerário, né? Coloca música mais triste ainda, bota aquela sofrência, pega um monte de cachaça, de cerveja, e aí bebe. O que que isso vai resolver? Você vai sentir uma baita ressaca no outro dia, vai ficar mais pra baixo ainda do que estava. Então, você tem que ter escapes saudáveis. Bom, mantenha a mente e o corpo ativo. Geralmente, quando a gente tá triste, a nossa tendência é fazer coisas que nos deixam mais triste ainda. Então, para com isso. Tenha válvulas, como é que eu vou dizer assim? Se mantenha ativo, tá? Tem uma filosofia japonesa que eu acho muito interessante. Eles pensam assim, que quando você se sente confuso, ansioso, quando você tá se sentindo perturbado, vá limpar. Tá ansioso, tá perturbado? Limpe sua casa. Então, eles dizem que quando a gente tá confuso, tá cheio de dificuldade, para tudo e faça uma belíssima faxina, uma belíssima organização de prioridades. Rapidamente, você vai ver como tudo muda ao seu redor. Bom, outra coisa. Conecte-se com famílias, com amigos, com pessoas que te amam, que gostam de você, que vão ficar felizes com o telefone em uma seu. Confie na sua capacidade de superar uma tristeza, uma decepção, uma chateação. Não tenha medo também de pedir ajuda, de procurar um terapeuta. Se quiser conversar comigo, agendar uma consulta, entre no meu site www.keilaleão.com.br Vai lá em consulta e agende. Siga o passo a passo e eu vou estar atendendo você. Então, veja bem. O importante não é quantas vezes você caiu, quantas vezes você se decepcionou, ou quantas vezes a ferida doeu. O importante é todas as vezes que você se levantou e que você não desistiu de si mesmo. Não desista de você. Não desista da sua vida. Seja o capitão da sua história. Seja a motivação que você precisa. Seja a força que você necessita. Admire o homem que você olha no espelho, a mulher que você olha no espelho. Admire essa pessoa que olha pra você de volta. E cuide dela. Ame ela. Faça com que essa pessoa seja a sua melhor amiga. E eu garanto a você. Você vai alcançar coisas. Você vai realizar coisas. Que você nunca achou que você poderia realizar em sua vida. Um beijo aqui da professora. E eu conto com você no vídeo de amanhã. Então, não perca. Se inscreva. Ative o sininho de notificações. E simbora ser feliz. E simbora ser feliz. Então, eu vou fazer a minha vida. E simbora ser feliz. E simbora ser feliz. Obrigado.